Aqui estamos no tempo do fim, vindo do leste e do oeste, norte e sul. O que estamos fazendo? Aprontando-nos para aquele arrebatamento. Aprontando-nos para mantendo-nos equitados por alguns minutos, até que cada fibra seja cheia do Espírito Santo. Então, ela subirá, congregando a si o seu povo, na verdadeira unidade consigo, porque é seu único Espírito Santo. Por um Espírito, somos todos individualmente batizados em um corpo, coletivamente, o corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, vivendo com seu Espírito em nossa carne, está servindo a igreja e fazendo as mesmas coisas que ele fez, como um sinal, como um estandarte para o mundo. De que estamos nos últimos dias. Aprontando-nos para o arrebatamento. Oh, eu o amo. Não o amam? Eu o amo. Legenda Adriana Zanotto